Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa de mentoria dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Bom, esse programa de mentoria tem alguns objetivos, né? Então, um dos objetivos é contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, promover a discussão de diversos aspectos da vida científica com profissionais renomados e também promover o aprimoramento da formação de pesquisadores para que eles se tornem futuras lideranças em sua área de pesquisa. E ele é organizado pelos representantes dos membros afiliados, a Ana Kis, a Andresa de Bem, o Marcelo Mori, a Raquel Minardi e eu tenho coordenado, meu nome é Jaqueline Mesquita. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês algumas mentorias que a gente tem agendada e ao longo do ano. Então, a gente vai ter em junho uma mentoria sobre Open Science e vai contar com a participação do Roberto Moraes Barros, da Unifesp, com a Cláudia Figueiredo, da UFRJ e com o João Batista Teixeira da Rocha, da Federal de Santa Maria. E vai acontecer sempre às 14h30, né? Todas as mentorias acontecem na última sexta-feira do mês. E também a gente vai ter em julho uma mentoria sobre jornalismo científico e vai ser mediada pela Elisa Osvaldo Cruz, aqui da Academia Brasileira de Ciências, e vai contar com a participação do Herto Escobar, do Jornal da USP, e também com a Catarina Chagas, que é jornalista e divulgadora científica no Canadá. Também ainda na agenda, a gente vai ter em agosto uma mentoria com o professor Marcelo Viana, do INPA, para falar sobre liderança científica. Em setembro a gente ainda está esperando aí as confirmações, e também já temos agendada para outubro a mentoria, falando um pouco sobre o papel das sociedades científicas e a atuação dos jovens dessas sociedades. E para isso a gente vai contar com a participação do Iodeu Moreira, da SBTC, da Karina Portolucci, da Sociedade Brasileira de Monologia, e com o Paulo Piccioni, da Sociedade Brasileira de Matemática. E também se vocês tiverem sugestões de temas para outras mentorias, não esqueçam de enviar aí para os e-mails dos afiliados que aparecem aí, essas sugestões de temas, para a gente poder contemplar e organizar as mentorias. Elas sempre acontecem, como a gente falou, na última sexta-feira do mês, às duas e meia. Então agora eu passo a palavra para a Ana Kis, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Boa tarde, pessoal. Hoje temos o prazer de apresentar a Rosana Pinheiro Machado, que é professora de desenvolvimento internacional do Department of Social and Policy Science na University of Bath e Fellow da Higher Education Academy do Reino Unido. Rosana graduou-se em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez seu doutorado em antropologia social, também pela URGS, sendo bolsista da Weiner Grand Foundation, com doutorado sanduíche pela University College London. Sua tese, baseada em dez anos de pesquisa, acompanhou uma cadeia global de mercadorias na rota China-Paraguai-Brasil, com foco no mercado informal e na pirataria. Esse trabalho foi agraciado com os seguintes prêmios. O primeiro lugar na Associação Brasileira de Antropologia, Ford, de Direitos Humanos, Melhor Tese de Ciências Sociais e o Grande Prêmio Capes de Tese. Rosana é considerada, nas ciências sociais brasileiras, como uma das pioneiras na produção de trabalho de campo na República Popular da China. Rosana foi também pós-doc na Harvard University e na Universidade de São Paulo e professora na Universidade Federal de Santa Maria e na University of Oxford. Rosana é autora, ou organizadora, de sete livros. Em seu último livro, Amanhã Vai Ser Maior, de 2019, ela analisa a crise brasileira, a ascensão da extrema-direita e as possíveis rotas de fuga, e nos dá um pouco de esperança. Também escreve para vários jornais, como The Intercept Brasil, The Washington Post e É o País Brasil. Mas foi na Carta Capital que escreveu sobre o tema das vaidades acadêmicas. Passo agora a palavra para ti, Rosana. Pode começar quando estiveres pronto. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse programa tão importante de mentorias. Queria agradecer, Ana, Raquel, Jaqueline, todos e todas da Academia Brasileira de Ciências, que consideraram o meu nome para fazer essa conversa hoje com vocês. Queria também agradecer a presença de todas e todos que estão nos assistindo. Acho que tem uma chance do meu orientador. Terminei meu doutorado faz 12 anos, mas a gente continua chamando nosso orientador de orientador para sempre, que é membro da diretoria, não sei se ainda é, até o ano passado era, membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, professor Rubem Olívem, que é grande parte, no lado positivo, de eu começar a pensar nesses debates, que é sobre vaidade, mas também é sobre solidariedade, algo que eu sempre aprendi com o Rubem. Eu queria falar um pouco do meu lugar nesse debate, porque eu acho que esse é um tema fundamental para dizer quem eu sou e por que eu estou aqui. Não sou uma, principalmente quando a gente fala em Academia Brasileira de Ciências, eu não sou uma pesquisadora desse tema, eu não pretendo ser, eu me coloco nesse lugar como, de determinada maneira, como uma forma de ativismo ou como uma forma de atuação. Então, hoje, inclusive, administrativa, parte das minhas tarefas administrativas, mas não sou uma acadêmica em que eu vou trazer dados consolidados ou de uma experiência científica, eu vou trazer dados que se tornaram, trazer uma experiência que se tornou muito grande na minha vida e que ocupa parte da minha carreira há sete anos já, que eu publiquei o artigo, e como que isso me levou a uma discussão. Então, eu acho isso muito importante para vocês, para situar de que lugar eu estou falando hoje aqui, de onde que eu construí esse debate. Essa reflexão, de alguma maneira, sobre vaidades ou sobre processos de aprendizado começou durante uma pós-graduação que eu fiz na Universidade de Oxford, que era obrigatória para professores, em 2013, 2013 a 2014, eu fiz um curso de um ano, que era parte do meu estágio probatório, e que isso me levaria a uma fellowship para me tornar membro da Academia Britânica de Ensino Superior. E eu fiz parte da minha formação, foi discutir opressão em sala de aula, em contextos internacionais, e isso me levou a pensar um dos exercícios que a gente fazia era ter um exercício autobiográfico reflexivo, crítico, um curso, aliás, muito freiriano, muito focado nas ideias de Paulo Freire. E nesse exercício autobiográfico, que era para pensar em relações de poder, a gente tinha que pensar, bom, quais são os modelos que você está reproduzindo quando você está se tornando uma professora, trazer para o nível do consciente modelos que reproduzimos e que não necessariamente temos consciência ou pensamos, refletimos sobre isso. Isso me fez pensar nos bons e nos maus exemplos, exemplos de assédio moral, exemplos de figuras que confundíamos ser muito poderosas e que muitas vezes eram figuras muito autoritárias, figuras que foram muito generosas ou que abriram muitas portas e nos levaram para adiante. E isso foi um programa de, ao longo de um ano, pensando nesses modelos e como que a gente poderia pensar isso dentro de um plano didático para a nossa vida. E aí, durante essa reflexão, que foi bastante guiada, foi uma reflexão muito interessante, eu escrevi um artigo que a professora Ana citou, que chama Precisamos Falar Sobre Vaidade na Vida Acadêmica, que até hoje, até onde eu saiba, foi o artigo mais lido da história da Carta Capital, um artigo que teve 5 milhões de acessos. Às vezes, ele ficava em segundo lugar com um artigo junto da Djamila Ribeiro, mas eu estou falando de algo realmente extraordinário e que tem algo para ser colocado na mesa para a gente discutir quando a gente fala desse tamanho de número de leitores numa média de sete minutos. Acho que isso já é o ponto de uma discussão possível. como a gente tem 5 milhões num país como o Brasil, com o nível de alfabetização do Brasil, como que a gente tem uma média de sete minutos de leitura num artigo relativamente grande, minhas colunas sempre foram muito grandes, num artigo de opinião, num artigo relativamente longo. Como resposta, a gente viu que era um tabu, a gente estava abrindo ali, em 2014, uma caixa de Pandora, trazendo, e tinha um momento certo, tinha o timing certo. O Brasil vinha daquele momento de boom pós-manifestações, também de junho de 2013, onde a universidade já tinha mudado, a universidade já não era a mesma, e era exatamente um momento de encontro onde a universidade já tinha mudado a partir dos processos de inclusão, de inclusão universitária, pelas políticas educacionais, de inclusão no ensino superior dos últimos anos. A gente já tinha uma academia que já não conseguia mais, um novo estilo de estudante que já não conseguia mais, muitas vezes, lidar com a forma como o modelo estrutural funcionava. Eu recebi 300 cartas, as longas cartas. Eu estou contando todo, estou fazendo essa longa introdução, porque eu acho que essa longa introdução da minha trajetória lidando com esse tema é a própria história. Eu acho que ela diz muito sobre o que a gente quer discutir aqui. Então, nessas cartas, eu recebi cartas de professores, professores sêniores de todas as áreas, professores jovens, de colegas meus, que eu nunca tinha pensado, que pensavam mesmo que eu, meus colegas de doutorado. recebi cartas de pessoas da universidade particular do interior de Roraima, recebi cartas de desabafo, como se fosse uma grande amiga íntima de 300 pessoas. Esse livro, essas cartas eu ia compilar num livro e achamos que achamos que esse livro não deveria ser publicado em última instância, porque não é o momento da gente fazer talvez esse debate para fora. Eu acho muito bem-vindo a gente fazer esse debate para dentro, mas esse livro poderia ser usado como uma arma contra a universidade brasileira. Então, decidimos, por uma opção política, não publicar esses relatos. E hoje temos o desafio de como levar esse debate. Eu estou muito feliz de poder também estar aqui hoje com vocês e a gente falar sobre isso. E aí, junto com isso, depois disso, eu fiz mais de 20 palestras no Brasil todo. E essas palestras tinham algo muito interessante, que é muito parecido com o que eu vou falar hoje. Claro que a palestra sempre vai se aprimorando, porque a minha experiência acaba crescendo nesses últimos tempos, já são sete anos, mas posso dizer tranquilamente que mais de mil pessoas me assistiram e dialogaram. e o mais interessante dessas palestras é que sempre tinha professores que diziam, alguns professores, muitos professores entusiasmados, a própria Ana já assistiu, a gente já se conheceu na física, e muitos professores entusiasmados em fazer esse debate, mas muitos professores com uma parcela sempre muito grande que diz que bobagem esse debate, isso não dá em nada, a gente não tem que pensar nisso, quem é ela para fazer esse debate, uma pesquisadora jovem falando de orientação, quantas teses de doutorado já orientou? Essa foi uma pergunta quando eu fui na astronomia da UFRJ, e o professor, a primeira pessoa a perguntar foi, você falou tudo isso, muito bonito, mas quantas teses de doutorado você já orientou? Então, muita resistência de uma parte grande de professores e que ficam muito chocados quando vem a quantidade de alunos que vai atender, que vai atender, perdão, que vai participar dessas palestras, e o que acontecia nessas palestras era um momento muito catártico, por duas horas eu não conseguia encerrar o debate, então sempre tinha que começar e dizer, olha, eu vou encerrar depois de uma ou duas horas de debate, porque as pessoas pegavam o microfone e começavam a falar, 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 desabafar, chorar e contar suas trajetórias por meia hora, é um momento catártico mesmo em todas essas palestras, e aí, e esse depoimento, essa experiência com os estudantes brasileiros foi crescendo, né? Em consequência disso também, tenho a honra de ter sido uma das pessoas que inspirou a exposição falando de saúde mental e de vaidade e sofrimento acadêmico, uma exposição organizada pela biblioteconomia, pela museologia, perdão, mas também pela museologia da Universidade Federal Santa Catarina, uma exposição muito grande, muito bonita, enorme, muito baseada no meu trabalho, nas minhas colunas, e venho também trabalhando com a NPG, com a Associação Nacional de Pós-Graduação já há muito tempo, promovendo esse debate, já fiz quatro, três mesas com eles, e ano passado, muitos de vocês devem ter visto, quando eu saí do Brasil, a minha primeira preocupação foi como é que eu faço, o que que eu faço com isso, né? O que que eu faço com essa, com algo que se transformou parte da minha vida acadêmica, que não é a vida acadêmica nem da minha pesquisa científica, e nem da minha, e nem do meu trabalho de sala de aula. Então, a ideia que eu tive foi pensando que o maior número de suicídio e de depressão, o gatilho, sempre se dá no momento da escrita, não só no Brasil, no mundo todo, organizei o curso de escrita acadêmica, que muitos de vocês devem conhecer, que teve 45 mil escritas, e que a live de abertura, só na live de abertura, comigo com a professora Débora Diniz, teve 10 mil pessoas assistindo. E aí, quando a gente vê os, de novo, eu convido vocês a olharem os comentários, para quem não conhece, olhar os, olhar o, a página no YouTube, e olharem, melhor do que qualquer coisa que eu vou dizer aqui hoje, olharem os depoimentos dos estudantes. São depoimentos longuíssimos, nenhuma trollagem de rede social, são depoimentos enormes em comentários, falando, desabafando, e falando que não encontra, estudantes que não, muitas vezes, não encontram mentoria dos orientadores. Eu não estou aqui para culpar, sou orientadora já há mais de 10 anos, eu não estou aqui para criar, cair num populismo de ficar contra orientadores. Acho que o problema, a gente sabe que é mais embaixo, são problemas estruturais relacionados a sistemas pedagógicos, didáticos, a estrutura da universidade, mas tem algo para a gente explorar aí, que é essa sensação de muitos estudantes brasileiros, de uma sensação de abandono, de às vezes não ter alguns instrumentos muito básicos. e aí, claro, a gente, quando a gente fala de universidade de elite no Brasil, de elite eu digo elite intelectual, a gente tem um cenário, mas no curso de escrita acadêmica a gente estava lidando com estudantes de cidades muito pequenas, de lugares muito remotos, e isso também me colocou no, a gente conseguiu trazer essa discussão, se vocês verem a estrutura do curso, tem as cinco primeiras aulas sobre, sobre escrita acadêmica, não é sobre escrita, a gente estava enganando os estudantes, era para dizer, olha, você não é pior que ninguém, escreve um pouquinho por dia, no outro dia você escreve um pouquinho mais e vai funcionar, e aí, de novo, começo a receber, hoje, todos os dias, todos os dias eu acordo aqui no Reino Unido e tem dois e-mails ou um Twitter me marcando, ou um e-mail dizendo que, graças ao curso, as pessoas terminaram de escrever suas dissertações e sem ser um processo traumático. E agora, daí eu parei, por muito tempo eu parei de fazer esse debate porque eu não conseguia eu sozinha lidar com ele. Pensava que eu não estava preparada porque, quando eu fazia as palestras, as pessoas começavam a falar mal dos seus orientadores, falar mal dos seus colegas do sistema de publicações, e eu ficava naquela posição recipiente de toda essa dor. E eu pensei, eu não tenho formação para lidar com isso, e agora, então eu termino essa longa introdução que eu espero que seja, que ela também sirva para a gente pensar, eu estou fazendo uma formação, mais uma pós-graduação, que eu vou ser um certificado para atendimento de alunos, chama socorrista, talvez, em inglês, force aiders, eu não sei como chamaria em português, socorrista, para alunos com problemas de saúde mental na academia, e isso vai sendo incorporado já cada vez mais na minha profissão administrativa, nas minhas tarefas administrativas. Então, eu recebia muitas, a primeira vez, eu recebia, a primeira vez que eu recebi uma carta da Carta Capital, era uma menina do interior de Rua Uraima que chegava para mim e dizia assim, professora, o que é uma escrita acadêmica legítima? Eu queria lhe pedir uma ajuda. Eu estou desesperada, estou terminando o meu TCC, nunca ninguém tirou 10, a gente tem medo do nosso orientador, ele diz que ninguém consegue tirar 10, que eu não tenho uma escrita acadêmica legítima. Ela diz, sou a primeira pessoa da família a fazer faculdade, eu estou com medo de reprovar. A senhora poderia, por favor, me dar umas dicas no que seria uma escrita acadêmica legítima? Agradeço por qualquer atenção. Aí, isso foi uma coisa que... Perdão, eu falei que foi publicada em 2014, foi publicada em 2016, em 2014 foi quando eu fiz a minha pós-graduação, com essa... com a... que eu comecei a pós-graduação pensando na minha atuação. E aí, eu comecei a pensar muito no que... de quando eu tinha 18 anos, 19 anos, no primeiro semestre da faculdade, e eu... eu estava... a gente estava na ciência social estudando Foucault, e aí, por isso que vem a expressão que ficou até conhecida depois na minha universidade que é os donos do Foucault, e que eu... a gente tinha que ler Foucault, e aí, no grupo, na sala de aula, era um grupo de pesquisa, e eu comecei delirar e fazer e fazer algumas... algumas interpretações, não era nada de delírio, mas eram interpretações ousadas, né? E que eu me lembro que o professor para, assim, diz... e eu tinha, né, primeiro ano de faculdade, assim, não é assim para citar Foucault, não é assim, você não pode citar Foucault assim, não é qualquer um que pode citar Foucault. E aquilo, eu me lembro que que foi... Isso eu pensei muito durante a minha pós-graduação, né? Qual foi o impacto de eu ter escutado aquilo de que não era qualquer um que podia citar Foucault, que não podia falar de Foucault de qualquer maneira, e qual o impacto pedagógico desse tipo, né, dos donos do Foucault, tem os donos de... Eu sempre... os donos do Foucault, donos do Paulo Freire, do Marx, do Weber, aí, quando eu falo, quando eu for na astronomia, na física, tem dono de consultoria, de constelação, tem dono de laboratório, são os donos, né, essa estrutura. Mas o efeito que isso teve de eu me aventurar no conhecimento e aquilo ser completamente interditado e que eu ficasse dois anos sem querer ver o Foucault na minha frente. E aí, essa... Isso fez com que essas... Algumas dessas cartas foram realmente impublicáveis, mas, para mim, a carta dessa da Amanda, que eu falei para vocês, que era a mais singela de todas, ela tinha um problema, que era muito... Para mim, era... Por quê? Por quê que uma menina do interior de Roraima, numa cidade muito pequena, ela vai escrever para uma colunista da Carta Capital perguntando o que é uma escrita acadêmica legítima, né? Que sistema é esse que fazia com que ela e mais dezenas de pessoas, até hoje, até hoje, por causa do discurso de escrita acadêmica, eu recebo dezenas de projetos, as pessoas pedindo para eu avaliar, para ver se está bom, e que fazem essa ponte entre... Agora, tudo bem, porque eu me tornei alguma pessoa que faz isso, mas uma colunista da Carta Capital desconhecida e que faz... Que sistema é esse que faz com que essa menina vá buscar ajuda com uma desconhecida, né? E que se sente mais à vontade para falar com uma desconhecida. Esse exemplo tão singelo sempre me fez pensar o que é isso. E eu acho importante a gente lembrar que isso foi... Isso tudo foi feito, essas discussões, antes de Bolsonaro e antes de Covid. E que a situação hoje não tem como medir, porque, de novo, não sou acadêmica especializada no assunto, não tem como medir, mas no primeiro ano pandêmico, o curso de... Pelo menos de escrita acadêmica me fazia estar na linha de frente com milhares de estudantes. E isso... Isso, de novo, reacendeu esse papel de essa ideia de que a situação estava muito feia, né? Os estudantes, principalmente durante a transição para o online, uma grande parte sofrendo, né? Depois eu vou falar do tema de sofrimento acadêmico. E isso... Isso faz a gente pensar, seria muito importante ter novos números, né? Ter números do sofrimento para ver a situação hoje, né? Nesse governo, com uma situação de deteriorização muito pior e de... E sem o afeto físico que era o que nos... Aquele cafezinho que a gente tomava no campus com os colegas, aquele momento que a gente... Que a gente fofoca e que a gente se encontrava, que se perdeu, né? Mas eu acho importante dizer que isso não se limita ao momento atual do Brasil e nem ao governo Bolsonaro. É um problema global quando a gente olha nos números que temos disponíveis. Ele é um problema global. Nos países com a melhor logística possível do que seria um sistema universitário, números muito parecidos, né? Então, acho que existe algo na raiz do processo acadêmico e na raiz de hoje do modelo de eficiência que, de alguma maneira, constrói subjetividades, constrói carreiras como construí a minha, tudo que eu tenho na minha vida. Se dá essa paixão pela vida acadêmica e a todas as colaborações e eu tenho uma vida acadêmica de muito afeto e de muita colaboração, mas também uma vida acadêmica que foi deixando muito dos meus pares para trás e não só deixando, né? Com problemas psicológicos e traumáticos não resolvidos até hoje. Então, penso que a gente precisa fazer o debate cada vez mais quebrando o tabu, porque tabu no sentido antropológico é essa interdição coletiva de se falar de alguma coisa, geralmente, que envolve idolatria e essa violação de tabu, se você fala disso, você vai ter sanções severas, né? Então, geralmente, quando a gente quer falar desse tabu nas universidades, a gente vai pela linguagem direta, eufemismo, como é qualquer forma de tabu e a gente acaba expressando isso por fofocas. Foi assim que eu aprendi a falar mal do professor, que eu achava que era agressivo em sala de aula, foi assim que eu aprendi a falar dos colegas que eu achava competitivos e que eram destrutivos e sem aqui bancar a mocinha, né? Como que eu mesma incorporei por muitos anos esse modelo, porque, de novo, a gente está falando de algo estrutural, mas como que a gente repassa isso por meio das fofocas, né? Acho que a primeira coisa para desatar é esse maranhado, né? Que a gente percebe e muitos de vocês, alguns de vocês, podem ser muito céticos em relação a isso, mas eu realmente convido para que levem esse debate para a sala de aula e deixem os estudantes falar. Muitos de vocês vão ficar surpresos com o número de pessoas que começam a admitir que estão em depressão e que pensaram em largar ou que pensaram em tirar suas vidas. É algo que começa a vinheta de uma maneira muito forte e eu acho que a primeira maneira é de fato falar sobre ele. Bom, a universidade ela tem a universidade ela tem um modelo acadêmico de alguma maneira que ela é que é próprio da universidade, né? Existem duas coisas aqui que eu acho que é o modelo que é o modelo estrutural e eu não estou falando do Brasil e quando a gente quer fazer esse debate no Brasil a gente sempre eu sempre encontro né? Eu digo, gente nós organizadores desse tipo de debate a gente vai encontrar duas reações a primeira é que essa questão é frívola e subjetiva em meio ao desmonte da universidade que a gente tem que estar discutindo o desmonte da universidade e o que eu acho que a gente tem que estar discutindo mesmo são coisas diferentes ou que ao contrário são coisas que se complementam ou que a vida acadêmica seria apenas um reflexo de não existe opressão acadêmica existe só a opressão do capitalismo racial e que isso então se reverte na academia então não existe uma opressão acadêmica existe opressão eu discordo de ambas interpretações depois eu falo um pouco porque eu não acredito que seja apenas um reflexo de opressões maiores tem algo que é próprio da academia como todas as profissões ela tem um etos próprio ela tem um jeito de próprio e que não começou hoje que ela se perpetua por séculos ao mesmo tempo a gente tem um sistema um sistema que nos últimos anos se modificou mas o nosso etos não se modificou então muitas pessoas que estão trabalhando com depressão na academia vão falar que é um pouco essa combinação de um etos que não se modificou mas os prazos diminuíram e a demanda diminuiu que isso é uma bomba relógio mas a gente muitas vezes quando a gente fala disso desses debates as pessoas dizem que tem essa fetichização desse etos as pessoas acham muitas vezes eu encontrei muita resistência quando digo eu encontrei não eu as cartas diziam isso se você diz que está sofrendo mas sempre foi assim é parte disso eu sempre sofri é normal faz parte deixa de frescura fulano é fraco fulano é fraca sensível para estar na academia ter que segurar a onda que é uma normalização de algo que não deveria ser normalizado e quando a gente fala disso a gente tem que pensar dessa combinação que eu falava antes que é uma combinação de um etos acadêmico muitos de vocês são muito mais especialistas que eu eu não sou especialista no assunto mas cada profissão tem um tipo de adoecimento produz um tipo de adoecimento um tipo de linguagem um tipo de estilo assim como trabalhadores trabalhadoras sexuais tem um tipo de problema assim como a pobreza produz um tipo de problema de saúde mental assim como taxistas e motoristas de Uber tem altos níveis de doença de saúde mental a gente tem na academia uma propensão maior diversas pesquisas mostram depois eu vou falar um pouquinho sobre isso é muito consolidado o fato de que o meio acadêmico as pessoas tem maior propensão a a a ter questões mentais de saúde em problemas de saúde mental mais do que em outras profissões então ela a academia historicamente sempre foi um lugar que concentra privilégios ela tem um modelo baseado personalista aristocrático ela ela se coloca a gente defende tese num lugar chamado nossas tese chama defesa um lugar onde reputações e carreiras são feitas defendidas e destruídas muito principalmente se a gente pensar no modelo mais antigo de universidade modelo francês modelo inglês pensar como que a universidade de Oxford e Cambridge são como esses lugares murados e afastados como que muitas universidades como Oxford e Cambridge mantém rituais medievais e que é impressionante quanto quanto isso é também um projeto de aspiração de manter esses rituais medievais uma cultura do cercamento de distanciamento também geográfico dos campos então a universidade ela é um campo específico que produz um tipo de opressão específica além de ela refletir outras opressões ela também tem um tipo específico de de um deslocamento da sociedade legitimado e uma sensação de poder limitado de alguns professores a gente sabe disso a gente digo gente nós que estudamos fui 11 anos aluna da universidade pública brasileira e depois trabalhei mais 5 na universidade hoje não estou mais nesse lugar mas a gente sabe de que até a gente conseguir no Brasil levar uma denúncia de um assédio moral ou sexual adiante é uma tarefa praticamente impossível é isso isso é muito próprio também né dessa ideia de sensação ilimitada né a gente tem um modelo né de que de linhagens acadêmicas e tudo bem hierarquia acho que a gente tem que ter mesmo mas que muitas vezes se confundem com poder ilimitado com idolatrias né com uma reprodução que é violenta e que também não é novidade né quando a gente fala de bloqueio e sofrimento sofrimento intelectual quando a gente vai ler os relatos do Max Weber escrevendo é muito parecido com o que hoje a gente ouve em termos de massificação mas hoje né também há um acho penso né que entre o Max Weber escrevendo tomando ópia né Max Weber escrevia só na base do ópio entre o ópio do Weber e a ritalina dos nossos dias quer dizer agora eu aprendi que a ritalina é coisa do passado né que a situação hoje é existem a ritalina da ritalina da ritalina há algumas singularidades do tempo de hoje o que eu quero dizer é que existe esse campo ele é formado distanciado da sociedade ele é baseado no mito da genialidade ele é baseado no poder ilimitado de certas figuras e que mas existem coisas que são muito que são também resultados da precarização da universidade e de uma universidade em crise né de uma universidade principalmente no Brasil onde você tem um modelo né de precarização da universidade mas também de grande acesso de grupos indígenas de alunos cotistas de alunos de classes populares e que estão que não aceitam mais também um tipo que não aceita e que vai dizer aqui não tem desculpa aqui não dá pra ter uma piada racista o professor vai dizer poxa agora a gente não forma nem brincar na sala de aula acho que todo mundo aqui já ouviu isso na sala do professor pô agora a gente tem que cuidar tudo imagina você tem que cuidar pra não fazer uma piada racista né então acho que tenha também esse momento de efervescência da universidade de e hoje né de hoje com uma desesperança imensa por isso que eu gostaria muito de ter dados atualizados sobre questão da depressão porque qual a esperança que um estudante brasileiro tem hoje de ter uma carreira acadêmica é não consegue nem enxergar um futuro não consegue nem enxergar ir no supermercado sem máscara imagina imaginar uma carreira é então uma situação hoje é a gente tem esse modelo que é histórico mas a gente também tem algo que é atual que é global que é esse modelo né mais de de precarização e aí é tudo né dentro do modelo de precarização que cada vez individualiza mais e que que leva a pressão por produtividade cada vez mais em menos tempo nos últimos anos o tempo da produção de teses e a quantidade de artigos que a gente tem que publicar por ano é cada vez maior com menor tempo e tudo isso vivido muito no âmbito individualizado mesmo que na área de ciências exatas por exemplo a colaboração seja muito muito talvez muito mais forte a pesquisa em laboratório do que no do que nas ciências humanas mas o modelo é esse não produziu tanto você está fora da pós-graduação e essa combinação dessa estrutura histórica que se baseia na fé que existem sujeitos iluminados e que é competitiva pela sua própria natureza quer dizer a natureza da academia ela é competitiva e sempre foi com esse modelo de eficiência global a combinação do fator histórico diacrônico com sincrônico acaba sendo devastadora e afeta o bem-estar dos seus agentes dos seus atores causando hoje o que algumas pessoas chamam de epidemia global de depressão acadêmica tema que eu vou voltar em breve eu estou fazendo um uso vulgar da noção de epidemia eu já fazia essa ressalva sempre isso no âmbito político é chamado de epidemia no âmbito político do ensino superior da militância é chamado de epidemia de depressão para levantar awareness para levantar consciência sobre sobre o tema mas eu sempre levo um puxão de orelha sempre recebo um puxão de orelha dos meus colegas muito antes do covid de que para ter cuidado com essa expressão epidemia então isso aqui é minha ressalva que eu estou fazendo um uso político é esse modelo né de eficiência se espalha por relações pessoais a gente sabe que se torna uma maneira de viver a gente a competição ela faz parte sempre fez mas ela muitas vezes ela é vivida de forma inconsciente a gente é colocados um contra os outros muitas vezes e obrigados a justificar desigualdades no plano individual isso é um pouco a minha história como estudante né a gente começa a determinar no momento da carreira olhar o látice de cada um se você é doutorando se você é recém-doutor você conta ali você tem cada curso tem uma métrica de quantos jornais quanto com a 1 com o jornal a B1 B2 ou fator de impacto quanto dependendo da área se o journal né você vai olhar se o fulano publicou e se o fator de impacto é bom ou se você fica ali olhando pra ver as pessoas olhando os currículos umas das outras num sistema de competição que é muito generalizado e que as pessoas vivem tanto o sucesso quanto o fracasso no âmbito individualizado e que isso é isso é vivido isso é vivido em diversas disciplinas não é melhor nas ciências humanas em disciplinas onde há uma predominância de modelos mais progressistas infelizmente você quer ver como funciona o modelo de justiça de um departamento você entra numa discussão de distribuição de bolsas e aí a gente vê como que como que as coisas são colocadas então esse modelo de eficácia dos últimos 20 anos 30 anos ele acirra uma universidade que sempre foi marcada pela disputa de recursos escassos e atualmente com recursos mais escassos ainda nesse cenário muitos os núcleos de pesquisa que surgiram também é um modelo dos últimos 20 anos que surgem justamente para romper com essa lógica que são espaços de trocas intelectuais e são mesmo não questiono de forma alguma me beneficiei muito dos núcleos de pesquisa que participei mas também é preciso dizer que eu vi mais reclamações dos meus colegas do que dos meus colegas quando eu era aluna do que do que do que comentários elogiosos dos 311 relatos catalogados em relação a meu artigo da Carta Capital porque eu comecei a fazer uma categorização e catalogar essas cartas 146 falavam da experiência e núcleos de pesquisa todos falavam como espaços de verdadeira competição humilhação diária formação de linhagem patronagem acadêmica favorecimento subsercamento do conhecimento e uma lógica de citação pela citação uma estudante de sociologia me escreveu aprendi desde muito cedo a ter colegas inimigos dos núcleos de que meu orientador não gostava aprendi a não gostar de outras pessoas que era orientando do orientador inimigo achava os inferiores e menos e menos importantes e outra pessoa do departamento da física me disse a gente aprendia que eles todos se odiavam todos os professores se odiavam mas quando eu denunciei o abuso sexual de um professor a gente aprendeu de um professor famoso do departamento a gente aprendeu que o ódio era até ali que todos eles tudo se protegiam aí tem um artigo muito bom de 2016 de uma autora chamada Kelly Becker publicou no Inside Higher Education sobre as vantagens de ser um idiota na academia ela usa a expressão asshole que não é bem um idiota e ela vai falando que o idiota é aquele cara da pergunta agressiva do parecer agressivo da piadinha racista e misógina das pequenas sabotagens e a autora argumenta e aí ela fez uma pesquisa quantitativa com experimento uma ampla pesquisa ela é uma pesquisadora da área e ela argumenta que que a longo prazo ser cruel e pisar sobre os outros é uma forma de poder que causa admiração né que causa a expressão nossa o cara é foda e esse medo produz respeito né você tem medo se você tem medo é porque você respeita que esse é um modelo predominante na academia ela tá se referindo ao caso norte-americano as pessoas generosas são vistas isso é do experimento as pessoas generosas são vistas como perdedoras ou mais fracas e muitas vezes isso não é inconsciente então a professora muitas vezes mulher que acolhe que ajuda ela é a mãezona ela é amigona mas o medo e o respeito é daquele que você tem medo muitas vezes né que é um modelo completamente distorcido pedagógico quem critica duramente é temido e quem critica com generosidade é como eu falei a mãezona generosos são associados e aí ela tá vendo dos experimentos os generosos professores generosos que os alunos descreviam eram descritos por meios de adjetivos como vulnerabilidade e emoções né pessoas vinculadas às emoções e que mostrariam sinais de fraqueza que se opõem à racionalidade e assim a gente cria um sistema em que esses idiotas admiram outros idiotas né então o estudante ele é ele se cria nesse sistema querendo admirando os idiotas né quando eu falo tudo isso eu não tô falando que a universidade é tudo isso né eu tô aqui sempre começo falando da minha experiência maravilhosa ao longo de todos esses anos em diversas instituições e de pessoas incríveis que encontrei porque mas essa é uma palestra sobre os problemas porque muitas vezes as pessoas ficam não você tá falando tudo isso porque você continua né mas não é sobre mim e não é sobre essa é uma palestra sobre o que chega como problema né mas ela ela vai mostrando né a Kelly Becker que esses idiotas copiam os outros admiram outros idiotas copiam outros idiotas e são promovidos né é um modelo histórico a gente pode olhar assim quem é o Paraninfe quem é a professora homenageada geralmente os Paraninfe geralmente o professor mais famoso todo mundo tem medo e daí a homenageada é a mãezona a professora mais legal que ajudou a turma né então como que isso gera um processo de reprodução que é totalmente seduzido pelo poder né por isso que o artigo da carta capital dizia né que a gente na minha turma a gente brincava a primeira coisa que a pessoa fazia quando entrava no mestrado era trocar a mochila pela pasta de couro né e mudava a voz e começava a fazer todo um sistema de performances e de é e de um modelo né que você vai incorporando esse modelo de poder nada contra também ter performance toda toda carreira toda carreira tem seu jargão toda carreira tem seu estilo né o problema é o que você faz com isso né mas pra Becker apesar de haver muito crescimento generosidade e aprendizado na academia ela ressalta claro isso o modelo como modelo predominante o modelo do sucesso é o da crueldade o nome do artigo dela é o modelo da crueldade e isso né evidentemente eu não preciso dizer que isso é uma distorção do que é um sistema didático e pedagógico né do que do uma do conhecimento que é coletivo e que se só existe conhecimento a partir da crítica de uma crítica generosa no sentido de uma crítica que você as pessoas também eu acho bem interessante que eu critico muito às vezes sou muito dura nas minhas críticas com todos os meus alunos e meus colegas e as pessoas pensam ah ela fala tanto de generosidade acadêmica ela tá fazendo uma arguição forte é um parecer forte mas é o problema é como você faz né a crítica faz parte da generosidade acadêmica né o problema é como você coloca a crítica em que momento ela é uma crítica que constrói né e que te faz é rigor não é humilhação rigor é uma crítica profunda que deve ser criticada né a gente precisa ser criticado a humilhação e a nossa grande dificuldade no Brasil a nossa grande humilhação é de ver que a humilhação é assumir partir do princípio de que a humilhação na sala de aula eu posso contar dezenas de histórias de humilhação em sala de aula de uma professora que me chamou de analfabeta na sala de aula porque ela disse que o português era muito ruim é isso eu fiquei chorei na sala de aula e isso é um caso entre dezenas e que cada pessoa cada estudante pode falar dezenas de histórias e que tem que ser encarado como assédio moral o sistema porque aqui de novo não quero entrar num sistema de culpabilizar indivíduos isso não existe a gente tem que pensar em sistemas pedagógicos sistemas didáticos né porque na maneira como está estruturado o meu departamento se um aluno se um professor na Inglaterra faça uma piada ele perde seu emprego imediatamente né isso nos Estados Unidos também quer dizer muita resistência e muitos problemas também mas existem pequenos avanços muitos a gente deu muitos passos para trás aqui na Inglaterra e também mas demos alguns para frente também mas quando durante as cartas e ouvindo esses milhares de alunos ao longo desses anos existia duas coisas aí voltando para o tema da vaidade que as pessoas sentem como mais como piores né primeiro é uma sensação geral de descaso e abandono dos professores orientadores isso eu não estou aqui para julgar se é verdade ou não então um pouco para quantificar estou aqui para falar de uma de um de um sentimento que é manifestado em massa a partir desses canais que fui fazendo canais informais que fui lidando nos últimos tempos e o segundo é a dor de que de colegas de classe que que se acham melhores que os outros colegas que se acham mais inteligentes mais produtivos e que e que incorporam essa lógica muito cedo né e que e que isso destrói o outro ponto que eu trabalho muito que vem também vinculado a isso que eu estou chamando entre aspas no título só porque é um título apelativo mas não é sobre vaidade mas que se vincula a vaidade do modo geral com esse tema esse nome fantasia que estou dando para o debate é o que que vem chamando há muito tempo desse mito da genialidade né que é que é uma mentira a gente sabe que gênios são raríssimos mas eu eu passei dez anos na academia como aluna sendo dividida entre os fracos e os fodas né então a gente sempre tem isso nas ciências sociais nas ciências humanas é muito claro porque o foda vai ser o estudante que vai dominar o poder da oratória ele vai da retórica vai falar muito bem vai enrolar em grande medida em sala de aula vai pegar a palavra vai ser o primeiro a falar vai falar bonito vai gesticular e vai fazer assim e vai refletir e vai ter uma ideia e vai fazer um silêncio e a menina que veio do interior e que ela da primeira ela está ali se achando muito burra muito burra e pensando como eu sou burra eu nunca vou ser como meu colega e nunca ninguém ensinou para essa aluna e eu acho que isso que foi a coisa mais revolucionária do curso de escrita acadêmica porque a gente passou quatro aulas falando é uma técnica qualquer um pode falar qualquer um pode escrever alguns vai ter uma porcentagem um pouquinho melhor e outros que não vão conseguir mas a grande maioria precisa saber que é uma técnica que não é uma não é algo nato então essa a gente tem essa uma guerra subjetiva ela é silenciosa mas se a gente começa a falar com os estudantes a gente vai vendo que a gente vai vendo de como que as pessoas vivem por muito tempo se achando que ela é foda e por muito tempo se achando que ela é muito fraca e eu já me achei a fraca por muito tempo e eu já achei me achei foda por muito tempo eu tinha uma autoestima que Deus livre eu me achava assim incrível mas é impressionante um pouco como que a gente como que eu acreditava naquilo e é sempre às vezes muita atenção e daí um dia eu falei nossa me achava muito foda falando com um colega de doutorado que eu não via há muitos anos ele falou nossa mas eu te achava burríssima então um pouco esse sistema de que uma pessoa que depois eu descobri que tentou suicídio durante durante ele não era da minha turma mas era do meu contemporâneo e que fui descobrir 15 anos depois porque a nós aquele sistema não permitia que a gente se aproximasse tanto eu acho que isso mudou muito isso também varia de turma pra turma mas essa é um essa é uma realidade muito muito forte né e porque a gente principalmente nas ciências humanas tem uma ideia de que essa genialidade ela é algo adquirido né ela é herdado não é adquirido né ninguém ensina é uma inteligência nata superior é uma inteligência assim que ela vem né uma iluminação ela vem e a pessoa fala é e nunca ninguém tinha me ensinado né é até determinado momento de que essas coisas são técnicas né de que são técnicas e aí que entra eu volto a falar do papel do meu orientador que era a pessoa que me dizia assim tá bom ah o teu texto tem que ser claro você pode você pode olha isso aqui tá existe essa oportunidade você pode uma luz você pode tentar que ensinava que eu podia né que eu podia abrir os horizontes né depois também vou falar um pouco sobre o papel dos orientadores porque mesmo que a gente fale que é um problema estrutural hoje é um consenso no mundo as pesquisas todas mostram que os estudantes que os estudantes que sofrem de depressão vem vem os orientadores como esse elo da pessoa que pode resolver a situação né como elo mais crítico então a gente tá nesse campo que é um campo em grande muito destrutivo porque é um campo que disputa prestígio porque dinheiro não temos imagina se fosse disputa por dinheiro disputa por poder puramente né em grande parte o conhecimento muitas vezes por disputas por coisas muito intangíveis mas o que a gente fala muito pouco é que o nível dos estudantes do modo geral é muito parecido você tem alunos melhores alunos piores mas todo mundo pode atingir escrevendo um pouco por dia tentando aprendendo como falar olhando observando quais são as expressões aprender o jargão aprender a escrever reescrever quer dizer lá ensinar o que que é um texto acadêmico você precisa fazer um parágrafo depois rever o seu parágrafo no outro dia botar outro parágrafo e daqui a pouco poxa você tem um capítulo né então a gente se vê sempre os estudantes se veem numa situação um pouco distorcida de quem eles são sempre pra cima ou pra baixo né a gente relatos dezenas dezenas de relatos de pessoas suando antes seminário de pós-graduação suando chorando com crise de pânico antes de ir para seminário de pós-graduação nas ciências humanas com pânico imenso com medo agora agora eles vão ver que eu sou uma fraude das pessoas se achando burros e tentando aqui aqui tinha um depoimento de uma aluna dizendo que ela tinha 22 anos e as pessoas diziam que ela não tinha uma boa leitura primeiro ano de mestrado que ela não tinha uma boa leitura de tíngua e que ela começou a tomar remédio começou a tomar anti-ansiolítico para ir para os seminários de doutorado e que se achava muito burra e que largou o doutorado e que hoje ela olha para trás cara eu tinha 22 anos eu não tinha que saber tudo de tíngua então de novo eu não quero aqui falar todo campo tem jargão todo campo tem performance mas o que a gente faz com isso a gente tem um sistema muitas vezes na pós-graduação no Brasil na área de ciências humanas que é muito improdutivo muitas vezes muito focado na fala numa performance muito pouco objetivo então assim como eu estou sendo hoje muito pouco objetivo falando muito mas de perguntas muito longas de pegar o microfone e fazer um comentário por 10, 15 minutos e um sistema muitas vezes e que isso se soa isso soa e vira sinônimo de inteligência enquanto que a praticidade a escrita clara que é a escrita que eu aprendi no meu doutorado que é a escrita com uma frase curta clara que todo mundo vai entender isso muitas vezes é considerado menos e que vai sendo levado muitas vezes como os medíocres mais fraquinhos e o problema disso é que esse modelo dos fodas e dos fracos afeta todos porque os fracos saem da universidade e a gente nem viu que eles tentaram se matar a gente não viu que eles ficaram de depressão a gente não viu que eles desistiram porque eles nunca vão falar porque eles levaram isso como uma falha individual e os fodas e aí isso acontece muito ele também aquele que era grande aposta também que falava muito bem na hora que hora que ele tem na prova de que ele tem um Word documento em Word para escrever é naquele momento então que ele vai se colocar a prova de se ele é bom ou não e aí geralmente é nesse momento que os estudantes vão ter vão ter vão ter o colapso a gente sabe eu vou pular aqui a questão estrutural a gente sabe que todos esses números eles tem eles tem demarcadores de classe então todos os números aqui mostram de que as pessoas negras transgênero e mulheres são as pessoas que mais sofrem a gente tem a pesquisa da pessoa que melhor fala disso no Brasil professora Márcia Barbosa que vai mostrando o efeito tesoura das mulheres todos esses todos esse conjunto de fatores também não estou falando de opressão de quem é fraco quem é foda tirando essa discussão mais ampla botando ela em termos mais concretos que existem demarcadores sociais para esses sujeitos e pessoas com sotaque mais velhas também isso é bastante interessante estudante mais velho que trocou diário que voltou para a academia e que ou de estudante de interior que vem do nordeste com sotaque que vai para a USP o quanto que os seus demarcadores eles vão ser vão ser símbolos e sinais de é de menos inteligente então pensando em tudo isso eu vou me encaminhando para o final pensando esse é o momento que eu mais gosto da minha fala quando eu estou fazendo isso ao vivo que eu ponho o meme do Chico Feliz que é o Chico Feliz daí eu todo mundo entra na academia cheio de sonhos eu vou ser uma astronauta eu vou ser uma antropóloga eu vou fazer trabalho de câmbio eu vou ser uma professora eu vou falar para grandes turmas e meu pensamento vai ser incrível e aí dá pouco tempo daí eu ponho o slide do Chico Trish que é como as pessoas saem o sofrimento na hora da escrita ele é geralmente muito grande a hora do vamos ver o processo de pânico tem uma trajetória começa com bloqueio na escrita leituras obsessivas síndrome do impostor historicamente o modelo sempre foi virado de escrita eu falava do Max Weber que procrastinava por meses daí se drogava muito com ópio e daí conseguia escrever Rosa de Luxemburgo escreveu mil páginas em uma sentada em quatro meses mas esse não é o modelo dominante o grande modelo dominante é aquele que não foi falado porque isso é romantizado sobre Weber e Rosa de Luxemburgo o que não é romantizado é o das pessoas que escreveram pouco por dia e que escreveram parágrafo por dia e que assim publicaram sei lá 50 livros porque isso e quanto isso não é ensinado de que esses modelos quanto a gente não ensina de que tem que fazer exercício físico quanto que na academia brasileira é isso sim é um grande contraste com as anglo-saxãs onde o esporte ele é considerado vital para a sua performance acadêmica para a sua saúde mental e para a vitalidade das ideias quando a gente está caminhando quando vem as ideias quanto que no Brasil a gente tem um sistema que por diversas questões estruturais da condição não estou aqui comparando como se fosse vantagem daqui a gente sabe qual é o sistema imperialista que levou as universidades a serem ricas não é esse o ponto mas o quanto que a gente também tem esse tabu de falar para os estudantes caminharem como parte desse trabalho então as pessoas procrastinam tem bloqueios não dormem e se drogam para escrever cada vez mais se drogam para dormir e se drogam para acordar para começar a escrever não tem nenhum moralismo aqui sobre drogas listas ou ilistas quanto não são é o uso das drogas o quanto é o que se é feito com esse porquê e qual o tipo de sofrimento e autodestruição é que isso está sendo feito por quais motivos a gente não fala que a depressão ela é um problema global e do mundo mas hoje a gente tem um mundo que o mundo inteiro pede extensão de prazos não é só o Brasil e a gente precisa dizer não é só você que está se achando burro não é só você que não está conseguindo escrever não é só você que está exausto é todo mundo e quando a gente fala isso eu acho que por isso que o curso de escrita foi um sucesso porque a gente falava isso para milhares de pessoas as pessoas viam no ao vivo as aulas eram ao vivo existia um chat as pessoas começavam a falar e tinha aquele efeito catártico catártico das pessoas se encontrando no sofrimento e aquilo deixar de ser eu sou fraca eu sou mais burra porque eu venho de lugar porque agora vão descobrir que eu eu mas não é você é o quanto que a gente trazendo isso que todo mundo sente isso que todo mundo está cansado que todo mundo está pedindo mais prazo isso a questão do prazo é uma coisa crônica no mundo não só no Brasil a gente a gente alivia o peso de individualizar e levar como falta individual a gente hoje tem problemas de sono síndromes do pânico síndrome do impostor eu tenho dezenas de pesquisas acumuladas que eu usava nesse momento que eu usava os slides para mostrar diversas pesquisas no Brasil na Bélgica pesquisa da Science pesquisa da Nature grandes pesquisas que mostram da predominância síndrome do impostor procrastinação ganho de peso tabagismo alcoolismo uso de substâncias listas e listas angústia da escrita angústia da generalizada com a falta de empregos a pobreza burocrática dos empregos a falta de dinheiro e as pressões para publicar vão minguando o sonho acadêmico a família que não entende principalmente no Brasil nesse novo perfil de estudante brasileiro a culpa de dormir estudantes que relatam tem culpa de ter dormido culpa de ter sono a questão da culpa de dormir acho que a Ana que me convidou para essa palestra talvez lembre foi uma aluna que ela se levantou e falou tem culpa de dormir e aí a gente chega na questão da depressão e eu me encaminho para o fim os números são muito sólidos no mundo todo a gente olha o mundo todo pesquisa natural pesquisa publicada na Science pesquisa publicada pela UFRJ pela Andifes todas mostram um número muito parecido que é muito interessante na Bélgica e no Brasil 30% dos estudantes cumprem com saúde mental precária 30% dos estudantes perdão com com depressão e 50% em condições de saúde mental precária isso de fato é muito muito impressionante porque esses números são muito parecidos no mundo todo e o número de remédios controlados cada vez maior e claro que esses números como eu falei quando a gente consegue abrir esses números a gente vai ver que 70% dos estudantes por exemplo transgêneros estão em depressão e aí quando a gente vai para o homem branco esse número cai para 30 então esses números são sempre importantes pensar também sobre outras formas sobre demarcadores sociais que se reproduzem na academia e aí vem a questão do suicídio que também aumenta as causas é tudo que a gente está falando agora mas o suicídio ele tem uma coisa muito específica que é o fato de que não há mais dinheiro não há emprego as pessoas não veem o futuro e as pessoas vão se dar conta que não vão ter emprego já quando tem 30 anos quando acaba o doutorado não contribuiu para a Previdência sabe que vai ficar talvez 7 anos na precarização quantos anos a gente consegue cada vez mais longo o prazo para começar a contribuir para a Previdência de forma mais substancial 7 anos comecei a contribuir sei lá com 35 quantos anos atrás e opa está tendo um eco e que e quanto e também com o sistema de isolamento doutorado que é quando o aluno o estudante fica sozinho e perde a sala de aula então a gente também tem que fazer esse debate sobre hoje estudante isolado em tempos de covid e aí muitos relatos eu termino falando o que a gente pode fazer esse é o motivo do debate eu não tenho nenhuma resposta como eu disse eu não sou uma acadêmica que faço pesquisa científica sobre isso acho que meu papel é promover o debate enquanto eu consigo também no sentido de que esse debate cada vez mais feito se tornou cada vez mais popularizado também mas eu acho que é importante falar para os alunos quando eles entram que o sistema está em ruínas que ele é competitivo que poucos vão conseguir aquele emprego tão rápido a gente precisa escrever que falar uma técnica deixar esse tabu da depressão e da tristeza e da timidez não como fraqueza e burrice deixar isso muito claro agora eu falo todo meu primeiro dia de aula na graduação e pós-graduação eu falo isso da síndrome da impostora de que as mulheres coração dispara quando vão falar em sala de aula que vocês podem fazer um experimento quando na palestra quem é que vai levantar a mão primeira vez geralmente vai ser um homem para fazer o primeiro comentário eu acho que e aí voltando para a questão do tópico também da vaidade o papel dos orientadores essa pesquisa da Bélgica que foi publicada na Nature ela mostrava de que quando os estudantes pensavam o que poderia melhorar nesse número imenso de depressão os alunos falavam se eu tivesse o apoio do meu orientador ou da minha orientadora mais seria melhor então esse papel e como que a gente pode fazer isso sem infantilizar eu mesmo esse semestre eu troquei uma disciplina por orientação eu tive 13 orientandos de TCC e mais 5 de mestrado eu não quero ser mãe desses alunos não quero viver para esses alunos mas como que a gente faz isso sem ser mãe sem ser a mãezona a tiazona o tiozão como fazer isso de forma rígida mas dentro de uma estrutura que acolha que faça o papel também pastoral então criar esses lados de escuta formais e informais investir nos coletivos criar espaços de escuta coletiva de troca de solidariedade fomentar iniciativas como mulheres também sabem sobre kindness na academia fomentar e incentivar o suporte pedagógico e didático de professores quer dizer suporte pedagógico de estudantes todas as universidades tem esses canais muitas vezes eles não funcionam existem universidades que tem seu modelo na questão de saúde mental Universidade Federal de Goiás até onde eu saiba ela é modelo em várias questões na luta contra a sede inclusive muitas universidades falando disso mas também incentivar algo que está na base de tudo isso que é um sistema didático pedagógico em que eu não tenho que ser a maizona queridona que vou abraçar meus alunos mas que eu tenho responsabilidades que são democráticas entre aspas no nível de responsabilidades deveres de que eu tenho tantas horas e que meu papel é esse é que isso tem que ser feito de forma de forma profissional e que o afeto ele é uma consequência desse processo ele não é antes do processo o afeto se constrói ou não mas sobretudo é uma responsabilidade profissional quando a gente encara isso como algo também profissional acho que também muda um pouco fomentar os crianças de ouvidoria denunciar os assédios e aí poderia dar uma fala só sobre assédio porque acabei entrando também no tema do assédio mas também muitos modelos por exemplo na Universidade de Oxford a gente tinha o counseling que era feito de alunos a gente com o counseling de alunos que alunos que tiveram depressão que alunos que tiveram bloqueio eles fizeram isso formal eles faziam grupos uma vez por semana para se encontrar quem tinha passado e falavam da experiência deles com isso os alunos que estavam se achando burros que estavam bloqueados que estavam procrastinando viam que todo mundo passava por isso isso reduzia a 80% o número de pessoas que procuravam apoio psicológico da universidade porque ver com os próprios pares que todo mundo passava por aquilo e falar com os próprios pares resolvia o problema de 80% pelo menos então eu acho que é muito importante a gente encarar esse fato fomentar esses espaços e claro a gente nunca vai conseguir avançar nisso dentro desse modelo de universidade mas não posso acabar aqui também dizendo de uma maneira com uma frase uma frase ampla dizendo vamos à luta mas é o que a gente faz todos os dias de diferentes formas eu sinto de não estar mais no Brasil e não ser parte dos meus colegas meus pares brasileiros mas é isso a gente sabe também que esse modelo de universidade em grande medida que ele precisa ser combatido e porque sobretudo a universidade é um lugar de construção de conhecimento e de que pessoas como eu possam ver um mundo muito maior pela academia pela generosidade das pessoas que me guiaram que mostraram que via academia eu podia ser uma pessoa que transformei minha própria vida na condição de onde eu vim de onde eu comecei a universidade de como eu termino a universidade e que esse é o nosso papel da academia e que pensar também como que como que a gente consegue resistir manter um modelo de solidariedade talvez ainda mais importante no nesse governo em que opa Rosana tá câmera você tá me ouvindo eu não tô conseguindo ligar a câmera estamos te ouvindo não sei porquê bom mas eu encerrei é foi um foi um sinal divino aqui pra eu calar a boca mas gente falei uma hora uma hora e que desce meu Deus muito obrigada ok eu tinha falado pra gente fazer um debate de 40 minutos mas como eu falei mais de uma hora falei por uma hora e dez a gente tinha combinado uma hora de fala me passei dez minutos então vamos vamos podemos continuar certo vamos pessoal que quer fazer pergunta tem vários comentários já no no chat mas se essas pessoas quiserem fazer perguntas pra levantar a mão já temos uma Patrícia Garcês pode ligar o vídeo também olá Ana olá Rosana tudo bom você vai boa tarde a todos Rosana achei sua palestra fantástica essa discussão muito importante realmente eu queria te perguntar na verdade você falou bastante mesmo assim talvez você tenha comentado talvez o que eu vou falar já tenha sido falado na sua fala na sua palestra mas você agora está numa experiência numa universidade inglesa né e eu queria te perguntar da sua experiência pessoal porque você escreveu aquele artigo há sete anos o que que mudou assim na sua cabeça né ou e o que que você está vendo agora vivenciando você consegue ver é um novo panorama uma universidade onde você está é diferente lida diferente com os alunos os acadêmicos se respeitam mais ou tem menos competição como é que é isso pra você agora muito obrigada Patrícia pela pergunta eu penso nisso todos os dias evidentemente e eu não sei se eu tenho uma resposta porque são muitos aspectos mais positivos e muitos aspectos mais negativos é o número de estudantes que pediram extensões nos últimos anos ele é crescente então extensões né como é que chama prorrogação de prazo a gente não a gente tem um sistema uma isso foi confidencial mas uma pessoa da universidade do setor de saúde mental falou que eles recebem uma ligação por dia de estudante no primeiro socorro de tentativa de suicídio de estudantes isso é um fenômeno na Inglaterra e aí claro tem outras questões que o estudante que vem de outro país ele está sozinho né então são outras questões também mas que muito relacionadas sempre ao isolamento isolamento ele é algo em todos os cursos a gente muitas vezes fica batendo na coisa neoliberalismo na precarização não fala do isolamento da experiência de isolamento o que ela produz então acho que tem coisas aqui é muito parecido os números mas as causas são muito diferentes eu acho que o sistema que eu tenho muito sorte porque a gente todo mundo aqui né tem maioria que tem experiência de experiências no exterior de informação no exterior e todo mundo sabe que existem histórias né da França ou de departamentos na Inglaterra que são de de grandes figuras que são extremamente opressoras mas a minha experiência que é muito positiva mas é uma sorte do meu departamento então não consigo levar isso como uma experiência porque é um esse modelo mais individualista no sentido sociológico cada um faz seu trabalho eu tô aqui há dois anos nunca teve uma fofoca não existe a fofoca de um colega que isso às vezes eu tento puxar né porque pra tentar animar mas não não existe esse lugar da fofoca é se eu falo eu vou ser olhada de um jeito muito estranho é então eu acho que nesse aspecto ele é muito melhor mas eu não sei até que ponto é meu departamento porque a gente sabe de departamentos onde as pessoas tem experiências muito ruins mas eu acho que tem um sistema institucionalizado que ele tem dois lados por um lado e aí eu acho que a gente fala muita destruição na universidade pública mas quando a gente fala da universidade inglesa a gente tem que falar num processo de neoliberalização que as pessoas chamam de neoliberalização nem sei se essa é a categoria nem vou entrar numa categoria que se é neoliberalismo ou não porque tem gente que não gosta do termo mas eu acho o ponto de transformar tudo em quantificação e número de avaliar então tudo que a gente faz a gente vive para avaliar tudo para quantificar tudo registro de absolutamente tudo que é um nível de controle isso em todas universidades inglesas um nível de controle que eu acho muito pior mas essas coisas de controle da nossa atividade elas sempre são inseridas por um lado bom porque isso também reduz muito o nível de corrupção isso também reduz muito o nível da possibilidade de abrir uma margem para a institucionalização dessas práticas reduz muito a possibilidade de assédio há uma institucionalização dessas questões que ela tem um lado positivo de produzir muito menos de algumas coisas não serem aceitáveis não são mesmo mas isso também tem um custo muito grande que é que é um controle que é a um processo de burocratização das universidades que a gente vive 12 horas nos e-mails só com e-mail e o trabalho chamado pastoral todo o trabalho pastoral que consome boa parte do nosso tempo na Inglaterra é diferente com seus problemas seus problemas são diferentes eu diria Ana posso só fala eu posso falar mas acho que meu vídeo não pode entrar aqui agora foi desculpa só queria fazer só mais uma pergunta em cima disso que você falou da diferença das universidades inglesas e aí muito da sua fala foi também dessa agressividade da academia e que me me lembrou assim o fato que a gente não tem uma academia ele é formada basicamente por homens a gente tem uma grande maioria de homens e tem essa característica de competitividade mais agressividade e eu fico me perguntando será que em universidades ou centros de pesquisa que tem uma paridade melhor e a Inglaterra busca muito isso ela tem essa tem essa cultura já há bastante tempo de estimular de premiar as instituições que tem uma certa equidade será que isso também não é um reflexo dessa maioria masculina na academia pra mim faz todo sentido agora eu não conheço essa discussão em termos de eu não posso só concordo pra mim dizer que faz sentido agora não tenho como trazer suporte ou dados pra te pra concordar ou não contigo mas eu penso que sim na minha visão totalmente faz todo sentido todo sentido e não só mas mulheres também eu acho também o fato de que hoje a gente lançou na nossa universidade com isso eu não estou elogiando a nossa universidade fazendo propaganda porque pra lançar isso é porque não tinha mas uma força-tarefa pra diversidade uma força-tarefa com números gigantes e que isso também em departamentos onde eu trabalhei que eles eram mais diversos também encontrava um nível de um outro tipo de de relação social mesmo mas estou falando em termos de experiência no outro departamento né até que ponto isso leva resultados concretos se eu não posso afirmar obrigada certo temos agora Cristiane Leitão pode ligar a câmera Rosana eu queria agradecer pela tua palestra eu sou professora de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e várias das coisas que tu falaste assim eu me identifiquei bastante uma delas essa história de ser tacardia antes de falar então eu já sou professora desde 2007 do pós-graduação e da medicina mesmo da graduação desde 2012 mas agora estou meio tacárdica pra falar né e sempre tinha essa dificuldade e que nem tu falou eu nunca me achei eu sempre me achei inteligente né mas sempre achava que a minha pergunta ia ser idiota e que todo mundo já sabia e que eu não ia fazer então agora eu faço questão de na primeira aula falar que não existe nenhuma pergunta idiota que todo mundo tem que perguntar o que quiser e que sempre é importante né e conto que eu tinha que eu tenho que tacardia pra fazer pergunta então que e a Ana me conhece agora que eu faço sempre pergunta né Ana apesar de ter tacardia agora eu tô liberada assim pra fazer perguntas eu tenho no meu coração dispara até hoje e eu acho que é tão bonito a gente falar isso de forma franca pros alunos pros estudantes falar que não é fraqueza a importância da adrenalina pra gente falar a emoção que tá na palavra que vem da adrenalina né e só pra te contar assim a gente são 16 horas a gente teve um episódio alguns anos atrás que os nossos alunos fizeram uma página do facebook chamado previamente ígido a gente usa em medicina previamente ígido quando a pessoa era saudável até aquele momento e aí ficou doente e eles fizeram essa página no facebook contando casos clínicos como se eles fossem os pacientes contando situações de assédio e de nossa faculdade sabe e fizeram esse movimento a gente ficou muito chocado a gente sabia que aconteciam algumas coisas mas foram muitos alunos que escreveram ali de forma anônima né e aí começou de outras faculdades a escrever ali e a gente já tinha feito alguns movimentos de melhorar a saúde mental ter psiquiatra disponível e bom mas foi assim nos jogou um balde água fria sabe mas também foi um movimento uma hora de mudança assim que teve toda uma reestrutura e uma discussão na nossa faculdade de como melhorar e a gente chamou os alunos para nos ajudar e um dos movimentos que a gente fez foi criar uma tutoria no primeiro semestre então agora nós temos esse programa de tutoria no primeiro semestre mas o mais interessante é que não são os tutores que escolhem ah eu quero ser tutor tá os alunos dos últimos semestres escolhem quem tem o perfil para ser tutor então tu é meio assim eleito para ser tutor quem é eleito para ser tutor fica super lisonjado porque é um professor com perfil para ser tutor e aí tu ganha sete alunos e que tu acompanha durante toda a faculdade né então eu acho que eles ficam super à vontade para falar com a gente sabe e a gente não vira pai e mãe é só para ajudar nas coisas quando é porque de novo falar do meu orientador né eu sempre dizia que o papel do orientador não é levar não se segurar na mão mas que o estudante ele vai reto mas daí tu faz assim né vai parando as florestas assim eu acho que esse ponto de de mostrar algumas coisas mesmo né de a gente o modelo da inglesa é todo baseado na na tutoria eu acho muito bom às vezes o estudante quer saber ele não sabe nem como fazer uma busca no Google Scholar sabe coisas como tá sofrendo é liga liga pro tutor fala com o tutor né então essas coisas são tão importantes né muito era mais pra te contar assim e te parabenizar pela tua fala obrigada muito obrigada obrigada por compartilhar eu tenho uma pergunta aqui relacionada com a da Patrícia que na na Inglaterra tem uma certa British politeness que ele torna as coisas mais profissionais eu sempre tive essa impressão que os e-mails começam com um parágrafo que pode parecer enrolação mas ele ele deixa as coisas mais fluídas depois e no Brasil eu noto que às vezes a gente também vivendo essa polarização que a gente tá agora é uma comunicação muito violenta por certas vezes eu queria saber se tu sente a mesma coisa que aí as coisas ficam mais profissionais por essa essa é uma pergunta difícil porque tem dois lados né disso acho que sim mas um é de a gente transformar nossa atividade a gente transforma nossa atividade num trabalho das nove às cinco aqui né então eu nem vou me referir a politeness porque eu acho que eu nunca tive problema de comunicação comunicação não é muito padrão mas eu não tenho whatsapp de nenhum colega isso não existe aqui né de nenhum de nenhum orientando quer dizer eu tenho pra uma situação todos os meus orientando sem meu telefone ele sabe que pode me ligar em qualquer circunstância nunca me ligar e também pra mim eu acho que é muito mais a situação dessa eu nem diria dos ingleses de politeness porque meu departamento quase não tem inglês né os departamentos aqui tem muito poucos ingleses né muito europeu muito indiano latino-americano gente de todo mundo mas eu acho que a profissionalização dos e-mails né a gente vários departamentos no King's College por exemplo tem um acordo mais ou menos definido entre as pessoas pra não mandar nunca e-mail depois das sete da noite a gente hoje é sexta né aqui são oito da noite às sete eu recebo o último e-mail só vou receber o e-mail às oito da manhã na segunda não vai essa possibilidade de alguém mandar um e-mail depois das sete da noite raríssimo né raríssimo isso não então eu acho que isso é tem um lado positivo tem gente que vai dizer que tem um lado negativo né que é transformar tudo dentro de uma caixa de um trabalho das oito às cinco é durante a pandemia esse sistema foi muito importante pra mim eu já cheguei aqui quase com a pandemia então pra mim foi positivo esse sistema porque eu consigo separar é que os críticos disso vão dizer pô mas nossa atividade intelectual você não trabalha das nove nossa mas as relações de trabalho eu acho importante posso estar trabalhando lendo durante o final de semana mas eu prefiro que a comunicação seja feita dentro do horário de trabalho isso pode ser conservador pra algumas pessoas mas eu acho que isso ajuda muito a comunicação e aí eu não falaria dos e-mails mas falaria isso do WhatsApp né nunca um grupo de WhatsApp de colegas de departamento é uma coisa impensável impensável e ao mesmo tempo como eu como eu brinco com isso o tempo todo porque eu tenho um grupo de WhatsApp com todos meus colegas brasileiros de todas as situações e eu mando o tempo todo e como que eu vou cruzando essa linha ou não dependendo né da etiqueta que eu tô trabalhando legal temos mais perguntas alguém gostaria então eu vou ler mais uma do do chat aqui nossa muitas pessoas dizendo que a tua fala foi sensacional e agora eu perdi a pergunta obrigada gente eu me sinto muito intimidada de falar pra hoje já um ano e meio do Brasil fiquei pensando será que eu posso falar pra pessoas que estão na linha de frente na situação mais dramática da universidade brasileira será que que lugar é esse que eu vou falar ficar falando da academia brasileira né alguém que saiu um ano e meio então fico muito honrada e um profundo respeito com esse diálogo respeitoso e que a maneira como vocês estão recebendo essa fala a Ana Shirley colocou um comentário que ela observou a atitude de meio cópia dessa estrutura hierarquizada com os professores substitutos que pegavam mais pesado do que os efetivos acho que imitando quer falar ou ela saiu não eu eu entendo isso eu acho que um um amigo meu chamava síndrome do postdoc não todos né um ou outro mas acho que acho que até quase um processo natural né de você ser jovem tem que se afirmar né muito difícil você 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 tá ali você tá ali no postdoc ou no início de carreira é como é que você busca afirmação como é que você busca respeito é realmente é muito muito desafiador então faz sentido que 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 a professora ou o professor substituto seja às vezes mais rígido ou postdoc né ou professora que recém passou no concurso porque porque a gente sabe que é de novo a própria estrutura ela violenta e reproduz né porque você os estudantes muitas vezes vão 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 temer o professor mais velho o homem branco então faz parte né é uma estrutura hierárquica né faz sentido né vou ler aqui uma pergunta da Adriana adorei as tuas colocações muito inspirador gostaria de saber como poder como poderemos como jovens orientadores e pesquisadores não reproduzir e dar sequência a esse padrão eu venho pensando muito nisso é a maneira como como eu fui trabalhando isso inclusive por meio processos pedagógicos é eu penso que é nosso trabalho é é conduzir o trabalho dos estudantes né a tá sempre ali aparando as arestas e é da maneira eu penso que é uma relação profissional em primeiro lugar é que a gente tem que ter um comprometimento a partir de um contrato simbólico é por tantas horas e por tanto tipo de trabalho que a gente vai definir e acho que a primeira coisa é cumprir com a nossa função e tenho certeza que a maioria aqui né tanto que tá participando do debate sobre esse tema cumpre mas a gente sabe que muita gente não cumpre e e quem faz uma pergunta dessa é porque tá preocupado em cumprir né então essa é uma pergunta que geralmente não são para as pessoas que estão aqui hoje a gente sabe disso mas mas primeiro o comprometimento eu não não gosto dessa situação de não quero ser mãe de orientando e isso às vezes as pessoas confundem muito porque vem em mim alguém que faz debate de solidariedade na academia e o papel da solidariedade na academia pra mim é eu cumprir o meu trabalho é ajudar os estudantes e muitos deles vão se tornar muito meus amigos como consequência mas acho que primeiro um contrato profissional que a gente tem quando construir um trabalho tem orientadores muito mais duros muito mais sérios tem orientadores aqui esse ano a gente vou falar agora realmente lembrei um ponto bem bacana pra responder essa questão eu troquei eu tava falando que eu troquei uma disciplina por orientandos que a gente fez um sistema de tutoria pra ajudar os estudantes a fazerem TCC então eu fiz uma turma de TCC de 18 alunos que foi a minha disciplina e a gente teve os melhores TCCs da história da universidade alguns trabalhos melhores trabalhos que eu li em toda a minha vida como é que a gente conseguiu isso no meio da pandemia a gente institucionalizou não acho que tem que fazer isso não é isso que eu tô dizendo mas o que eu quero dizer é que o sistema eles tinham encontros de primeiro eles tinham mais ou menos um nível parecido não precisava escrever no mesmo passo mas tinha algumas entregas que se repetiam alguns alguns períodos e cada um fazendo o seu no seu passo mas a gente tinha tutorias dos 18 por meia hora todos os 18 uma vez por semana se encontravam a gente discutia e aí eu sempre começava dizendo tá ruim vocês não estão conseguindo a gente tá difícil gente você tem que saber falava falava todas essas coisas assim gente todo mundo tá passando por isso todo mundo tá achando que é difícil e aí assim eles iam se encontrando e eu fazia pequenos grupos com eles pra eles diziam pra vocês falarem mal do que tá sendo difícil e eles ficavam falando falando e aí ao mesmo tempo mantendo o estado regular que a gente tinha todos eles em todas as turmas nós somos 10 setores a nota foi 25% mais alta em 30 anos de departamento então quer dizer a gente e com orientadores muito duros aquela figura do homem britânico seríssimo e eu essa pessoa mais sorridente e fazendo piada mas a gente tinha um sistema que era com diferentes personalidades com diferentes afetividades mas que ele era justo pra todos os estudantes e que a gente dava que eles que combinava duas coisas uma que era por nós promovidos a gente fazia isso os orientadores promoviam a troca entre pares então cada um fazia com seus orientandos falassem entre eles mas falar sobre os problemas né não pra dizer olha como eu sou bom falar assim cara tá difícil hoje eu consegui hoje eu não consegui e a gente fornecia o básico de cada elemento do trabalho e o resultado foi excepcional o que que a gente promoveu conhecimento transversal horizontal entre eles próprios e o mínimo a cada semana um pouco a cada 15 dias às vezes variava mas consistentemente em que tanto a professora queridona que fazia piada quanto o professor inglês sério que todo mundo tinha medo medo não sou muito séria o mesmo resultado então assim de novo não é sobre tendências individuais mas é sobre um compromisso profissional na minha opinião e o dever que a gente tem de dizer que isso é uma técnica escrever uma técnica que todo mundo aprende muito legal Fernanda agora Oi Oi Ana Oi Rosana tá dando pra me ouvir é que eu tô no celular não tá muito tá não tô acostumada a usar o uso no celular bom Rosana primeiro eu queria dizer que eu adorei toda a sua exposição a sua partilha achei assim incrível as experiências compartilhadas e muita coisa que a gente vive nas nossas instituições eu sou pesquisadora do Instituto Nacional de Pequisas da Amazônia estou falando de Manaus então sou da Biológicas enfim eu tinha tanta coisa que eu queria perguntar que eu nem sei direito mas depois que você acabou tocando em alguns pontos eu acho que eu vou ressoar um pouquinho com relação a essas últimas perguntas e comentários que você fez porque eu penso a minha impressão é que no Brasil a coisa anda de uma maneira muito a menor formalidade ainda que o ambiente acadêmico tenha tantas questões estruturantes da doença que foram muito bem expostas por você eu vejo que um pouco da informalidade que a gente tem dá também um pouco de oportunidade para a gente construir algumas relações mais humanas assim né com orientandos e tudo e eu eu particularmente tenho uma uma pegada assim com o meu grupo eu só eu tenho um grupo que eu só oriento em pós-graduação né porque eu estou no instituto de pesquisa então não tenho alunos de graduação e eu procuro criar um um grupo que as pessoas se identificam como quase como uma família mas assim eu gosto de criar comunidade né exato então eu acabo querendo me botar muito disponível para as pessoas e ter um grupo e ter o tal do grupo do WhatsApp e não está necessariamente fazendo em absoluto eu sempre procuro não fazer demandas de trabalho ou e-mails de trabalho à noite em semana essas coisas mas eu acho que acaba sendo uma ferramenta que pode humanizar um pouco né assim as relações mas ao mesmo tempo eu penso eu queria que você se pudesse conversar um pouquinho sobre isso sobre essa linha muito tênue né que é assim porque quando você cria laços muito interpessoais com o grupo de pesquisa o seu grupo de trabalho daqui a pouco a gente está sofrendo quando o pessoal está com problema igual você falou vira meio mãe né e se está daqui a pouco sofrendo com as dificuldades pessoais e de trabalho às vezes das pessoas e aí acaba conta entre aspas né vindo um pouco na gente eu sinto às vezes um pouco isso mas eu também não quero me botar não disponível então se você tem alguma alguma dica mesmo assim para a gente tentar buscar um equilíbrio que se você está na liderança de um grupo você não quer ser aquela pessoa distante para ser uma coisa absolutamente profissional porque é o jeito que para mim por exemplo eu acho que funciona melhor ser menos ser mais informal vamos dizer assim mas ao mesmo tempo vira um desafio pessoal né então você tem alguma sugestão e coisas para ressoar nesse sentido obrigada Fernanda não tem só por quê porque eu acho que essa é a pergunta que eu me coloco todos os dias na minha vida porque em Oxford já era assim eu tinha fila na minha sala para os alunos chorar porque eu tinha fama de ser brasileira chamar a expressão que eles usam aqui para me definir é approachable que é algo raríssimo né então é então mas desse approach também tem danos para a minha vida né de que isso que é o que você fala danos no sentido até que ponto eu posso ir acho que aqui daí eu acho que esse sistema que esses estudantes eles não cruzam essa linha de jeito nenhum muito menos mas assim existem barreiras que as pessoas têm que colocar e eu não sei como assim eu durante a pandemia me fez questionar muito porque também se eu tiver que ser mãe zone mãe não tem problema também acho que durante uma pandemia cara as pessoas estudantes sozinhos sem perspectiva nenhuma penso que a gente é serviço essencial como o outro sabe a gente assim via eu pensava nós professor não somos serviço essencial durante a pandemia sabe a gente tem uma obrigação um dever pedagógico esses estudantes então eu não sei ainda estou tentando eu penso muito nas coisas de gênero e de ser essa pessoa de ser approachable e eu acho que isso tem sido muito positivo e tem momentos que não são e eu ainda estou aprendendo a lidar então eu realmente só concordo contigo e tudo que você fala são coisas que eu tipo você fala da informalidade ela permite laços é eu sendo a brasileira sendo approachable aqui e que é positivo e que isso assim esses dias eu li um físico um dos mais famosos do mundo ele tem um twitter com um milhão de seguidores mas eu não físico não acho que físico eu não sei mas é um físico celebridade não sei o nome gente mas ele fica tweetando frases motivacionais mas eu adorei teve uma que ele falava assim o professor ele não tem que ensinar tudo ele tem que ser feliz deu assim coisa boba daí quando as pessoas perguntam qual era o sucesso dos meus alunos terem tirado 80 que é uma nota que nunca ninguém tirou aqui eu falei eu sorrio se o sol sorriu e aí eu acho que é um pouco isso o papel de que se se transformou se ajuda a transformar aquilo numa coisa mais difícil que o estudante ele tem ele vai sozinho porque o nosso papel também é que ele vá sozinho mas que a gente seja esse canal e que às vezes esse canal vai ser muito mais precisar durante uma pandemia durante uma crise não sei não tenho as respostas mas eu acho que é e uma curiosidade assim da sua experiência no Brasil e fora você tem visto você acha que está tendo assim acredito que até essa atividade já posso contar como um progresso no debate no Brasil você tem essa percepção assim na última década você acha que a gente consegue imaginar daqui a alguns anos vamos dizer por exemplo as instituições talvez dando esse tipo de apoio que você falou que agora vai fazer parte da sua agenda mesmo oficial tanto para os professores quanto para os alunos porque acaba que parece que eu acho que o ambiente acadêmico no Brasil é até todo mundo precisando de um apoio mais formal não necessariamente psicológico mas o counseling como você estava dizendo aí você acha que isso é uma coisa muito absurda da gente pensar de estar sendo incorporada na realidade assim deixando o político de lado se supondo que volte a melhorar o fomento e tudo ou você acha uma coisa uma luta muito longa ainda pela frente desde que eu comecei esse debate eu vejo um progresso absurdo absurdo e isso vem da mudança dos tempos porque claro que hoje a gente está nesse governo mas essa mudança de novos perfis e de uma sociedade com a sociedade civil muito mal sociedade civil não eu diria movimentos sociais muito fortalecidos na última década isso tem efeito vital e acompanhei por causa dessa discussão como eu fiz hoje eu fiz no Brasil todo no Brasil todo e a gente vê assim dia a dia os centros de apoio psicológico crescendo contratando mais gente alunos demandando pesquisas universidades contratando surveys para medir saúde mental na academia debates sendo feitos coletivos falando sobre opressão o cenário mudou radicalmente com o serviço de proteção ao estudante também apoio psicológico acho que a gente consegue a gente bom sou brasileira ainda a gente consegue dar muitos passos positivos mas eu acho que a gente tem um problema estrutural e que no Brasil é um tabu falar disso e que não vejo nenhum avanço que é a formação didática dos professores porque você não vai ter uma orientadora uma orientadora boa porque ela é a mais querida porque ela é a mais zona porque ela sorri mais sorri menos todo professor com o seu jeito esquisito ou o seu jeito mais aberto eles tem que dar o mesmo tratamento para o aluno mais ou menos o mesmo pelo menos o mínimo e ele tem que dar uma aula com objetivos com 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 conteúdo e com uma certa com uma conclusão com objetivos e pelo menos nas ciências humanas você falar que um professor tem que ter eu assim na ciência a não ser que você faça licenciatura nas ciências humanas o professor das ciências humanas ele não é treinado para ser um professor então ele vai ser um professor reproduzindo um modelo de quem ele achou bom então isso pode ser bom se teve um bom orientador se teve uma boa experiência ou pode ser horrível ele pode ser o Calhorda que reproduziu o modelo aquele modelo de opressão e a gente só reduz isso se a gente institucionaliza um modelo didático de formação de professores só que a gente não fala isso na universidade brasileira de formação didática eu tinha muito essa discussão em Santa Maria com meus colegas da pedagogia que eles insistiam como que a pedagogia é vista os professores de humanas como se não precisassem eu não sei das exatas por isso que eu estou falando de humanas então eu vejo melhorando muito a questão de apoio à saúde mental esse debate muito feito muito de assédio professores perdendo emprego por assédio a gente teve os primeiros casos na Universidade Federal de Goiás que é pioneira nesse de assédio sexual e coisas que não existiam antes quer dizer avanço em assédio avanço em falar em saúde mental mas mas a gente tem que institucionalizar na minha visão o apoio didático de formação de professores da Universidade brasileira Obrigada Rosana muito obrigada Verdade não tem nas exatas também tem uma pergunta aqui na verdade é um comentário que a gente teve o ano passado uma mentoria que foi muito interessante de liderança compartilhada e a Ayala Santana escreve que essa fala de hoje casa muito bem com a mentoria sobre liderança compartilhada pois mostra como é importante tirar a figura do orientador da posição de devoção e o colocar como um guia que margeia a estrada numa relação de parceria e eu posso falar uma coisa que eu tô tentando fazer isso com alunos e às vezes a gente encontra muita resistência dos colegas que vão que vão dizer que vão querer de volta a estrutura hierárquica é você tem alguma dica de como lidar com eles porque esses biliscões que a gente acaba levando dos colegas nos deixam com falta às vezes de vontade de continuar por um tempo mas como lidar com isso? Eu tô com o celular aqui porque eu quero é porque eu quero achar uma mensagem que eu recebia dois dias atrás e eu vou ler pra vocês porque é duas páginas eu não tenho a minha resposta não, não sei o que fazer com essas pessoas nunca soube é desculpa porque é muito difícil é e as pessoas é desculpa eu acho que ilustra bem essa questão e que eu acho que eu vou passar de onde vem essa aluna eu recebo esses e-mails todos os dias como eu falava pra vocês então ela disse assim eu eu sou fulana sou estudante tô fazendo TCC da universidade de tal, 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 tal e eu entrego o TCC no final do ano aí veio as ideias de surgir com você pra me perguntar se você pode ler meu TCC porque o meu orientador não me orienta ele é um eu tenho medo dele e ele é todo mundo tem medo e ele é uma figura como um Deus mas uma pessoa que te conheceu me disse que você era acessível então eu queria saber se você podia ler o meu trabalho me demandou o celular dela e aí eu respondi dizendo sinto muito tenho muitos orientandos então não posso já tenho os meus orientandos veja bem eu usei os critérios que eu considero justos e que eu considero justos e solidários que pra mim a solidariedade não é ficar necessariamente dando abraço às vezes mas apesar de eu ser muito abraçadeira também mas eu falei o correto é que você se o seu orientador não tá te orientando você tem que cobrar que ele te oriente e ela falou e ela ficou muito brava porque ela achou que eu fui grosseira com ela a pessoa que fala sobre solidariedade acadêmica falou que eu tenho que buscar eu falei sim você tem que buscar é um direito seu ser orientada e a gente tem que aprender a buscar pelos nossos direitos ou você trocar de orientador ela ficou muito brava foi grosseira comigo e pra mim isso demonstra muito essa distorção muito porque é essa ideia de que o orientador não não é não é um direito dela ter uma orientação tantas orientações e ela receber algo que a gente recebe um salário e parte do nosso trabalho inclui orientação é nosso dever orientar antes de de qualquer coisa né e quanto que ela também não via isso como solidariedade como parte da solidariedade no sentido mais sociológico que é a busca de direitos mais democráticos pra todo mundo a solidariedade no sentido mais menos né menos no sentido mais mais sociológico e que e que ela vai ter de novo procurar pra uma pessoa na Inglaterra que nunca viu e pra ler o trabalho dela porque tinha medo medo dessa pessoa mais velha é que não e que e que o poder jamais poderia ser criticado né e os estudantes enfim não muitas vezes não mudam esse sistema né também não também tem medo de romper com isso e é completamente compreensível mas de novo eu não teria nenhuma dica porque eu acho que até com o meu temperamento não gosto de falar de temperamento palavras estranhas mas com a minha personalidade eu nem sei como seria lidar com o problema não sei como eu reagiria no departamento que eu tivesse esse tipo de problema não sei mesmo e como a gente lidar também sem ser a pessoa que começa a ser a pessoa encrenca né e quando a gente começa a denunciar certas coisas quando eu comecei a denunciar os painéis que eram todos feitos de homens brancos era sempre aquela coisa né começa você ficar encrenqueira a louca né e aí também quando que a gente desiste até com onde a gente vai difícil certo a gente tá chegou em duas horas já tem mais duas perguntas a gente podia a gente que sabe fazer duas perguntas juntas e daí tu responde e a gente finaliza primeiro a Daniele e depois a Raquel oi pessoal conseguem me ouvir sim Rosane então muito obrigado pela oportunidade de estar ouvindo um tema tão difícil né da gente conversar e a gente tá aqui nessa tarde pra gente trocando algumas ideias na verdade eu vim colocar um pouco da minha experiência e dizer que eu também eu sou da área biológica eu sou farmacêutica fiz meu mestrado meu doutorado na área nunca tive uma disciplina que me ensinasse a como dar aula ou metodologias pra isso e com 33 anos eu entrei na universidade como professora efetiva daí cheguei era a coisa que eu mais queria e bom me deparo naquela sala e agora vamos lá vou do meu jeito e obviamente comecei fazendo conforme as minhas experiências buscava nos meus professores antigos via como que o meu orientador me orientou meu orientador era uma pessoa sensacional então com relação a pesquisa eu tive muito mais facilidade e quando eu me vi muito nova na sala de aula alguém colocou isso ali nos comentários muitas vezes a gente tem que ser um pouco mais ríspida pra passar um pouco mais de segurança pros alunos pra eles não passarem por cima da gente então eu sentia ainda mais mulher né é de como como é que eu ia controlar aquela turma toda eles com pouca diferença de idade de mim em algumas turmas né então isso foi mudando agora faz quatro anos que eu tô na universidade daí a gente vai passando por algumas situações as coisas vão ficando mais tranquilas mas eu acho que quando a gente entra é um impacto muito grande eu sou de Porto Alegre eu sou da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e a minha instituição é uma instituição nova em termos de idade e bem interessante quando nós entramos lá nós temos um curso de formação docente é uma atividade obrigatória todo mundo que entra como professor tem que fazer esse curso e eu acho que é uma forma que vem começando a implementar um pouco isso assim são os primeiros passos talvez mas a gente já vê então pequenas ações nesse sentido e eu queria compartilhar com vocês então muito obrigada que bom Raquel tá muda como sempre obrigada pela palestra foi incrível as perguntas também a gente poder compartilhar essas experiências eu achei curioso esse relato que você fez sobre a aluna que te pediu auxílio e que depois ainda reclamou eu vejo um pouco essa situação assim que quando a gente é muito muito educado muito tranquilo parece muito muita gente boa a gente também sofre um pouco de opressão até por parte dos alunos então acontece acontece muito de a gente receber um texto enorme para ser lido com dois dias de antecedência para um prazo final então acho que a gente também tem que como é que a gente consegue esse meio termo de não oprimir os alunos mas também não se deixar oprimir e assim a gente vê isso às vezes às vezes a gente vê até um desrespeito por exemplo eu já tive um aluno que quis ir embora do laboratório com o projeto que ele fez no nosso laboratório e ele me disse que o projeto era dele porque o laboratório não era meu e que era público o dinheiro do laboratório era público então assim são vários lados não sei se você tem algum nesses anos de experiência como é que a gente pode fazer pra ser gentil ser educado mas ao mesmo tempo ter essa firmeza necessária que bom terminar a discussão com esse tema obrigado Daniela também pelo comentário pela formação docente acredito esse é um tema muito importante e que a gente fundamental fundamental e que evita muito desses processos de cada um faz um jeito né cada um orienta muito outro não orienta outro nunca vê o se orientando outro diz que não tem tempo outro faz o orientando de secretário esse processo de não regulamentação mas de definição de formação docente e aí Raquel eu não sei também de novo a gente tá tudo aqui numa geração acho que a gente aqui é tudo mesmo minha geração professoras de 40 e poucos anos aprendendo também esse lugar professoras mulheres porque tem uma questão de gênero não sei se essa pessoa que mandou esse e-mail teria mandado por um professor homem não sei né tem se isso e ao mesmo tempo mas a minha resposta eu estou talvez virando muito britânica mas é um sistema que ele me alivia eu acredito muito na institucionalização de diversas coisas e de regras né eu sou agora a pessoa das regras eu sempre tento eu defini algumas regras para a minha vida muito claramente cinco dias úteis para qualquer entrega de trabalho se quiser o meu retorno se não entregar em cinco dias úteis eles sabem os estudantes sabem que não vou ler eu defino todas as regras no primeiro encontro de definição negocio elas né eu digo sempre vou mudar as regras e essas regras são mais ou menos compartilhadas por todos os professores e algumas delas são regras institucionais a quantidade de horas de orientação ela é institucionalizada mas eu tenho as minhas próprias regras e uma delas é cinco dias úteis no mínimo para qualquer trabalho que queira que eu leia e aí quando a gente define essas regras antes eu fiquei impressionada como os estudantes seguem né quando elas existem então para mim tem sido muito muito importante definir regras de relacionamento porque ainda mais num ambiente multicultural como os meus que eu vou ter alunos muito tímidos alunos muito confiantes ingleses outros muito tímidos ingleses outros muito extrovertidos completamente com alunos que eu posso abraçar outros alunos que se eu der um abraço vai achar que é assédio sexual então para mim funciona muito uma regra que eu uso para todos e aí todos eu sempre daí entro o lado da afetividade eu sempre dou meu telefone e sempre digo olha qualquer coisa que você precisar você pode me ligar eu nunca vou me importar você pode me ligar e aos poucos e também dentro disso e criando convívio social né porque os ingleses a gente está falando da coisa do polite mas os ingleses são muito cervejeiros né então também essa cultura de professor bebê com os alunos é muito forte aqui então também a gente mantém muito assim o lado social e construindo as relações eu tenho estudantes que nunca construí nada e outros que estão hoje um ano depois estão trabalhando comigo no outro projeto então acho que para mim eu estava me lembrando né quando eu fui orientar mestrado pela primeira vez lá na universidade de Oxford isso foi em 2014 e eu estava me lembrando porque hoje eu estou trabalhando num projeto com com uma das minhas orientandas de Oxford e eu estava me lembrando que os alunos que mais gostavam de mim não quiseram ser meus orientandos porque quiseram que comigo eles talvez não possam respeitar porque a gente tinha ficado muito próximo ou etc etc gostavam muito de mim me achavam uma referência intelectual mas que queria alguém que botasse regras eu sempre pensei nisso né de como que eu mesmo afrouxei algumas regras e que e que hoje para mim não abri mão delas negociando falando de forma eu acho que é muito importante como a gente negocia como a gente expõe essas regras e quais os limites das próprias regras me ajudou muito 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 é impressionante ninguém nenhum aluno cruza essa regra sabe se ele manda com quatro dias úteis vai pedir desculpa mas eu sei que você não vai ler mas se puder eu te agradeço mas não estou esperando que você leia o erro é meu isso ajuda muito mas eu sou horrível né agora eu tenho uma lista de regras mas me ajuda ótimo obrigada muito obrigada vamos talvez abrir as câmeras para tirar uma foto deixa eu soltar meu câmera todo mundo Raquel me ajuda a tirar umas fotos quantos problemas ah Ruben é meu orientador ai temos um bebê ah temos duas crianças e abri o microfone para bater palmas obrigada 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 Rosana muito importante essa discussão muito obrigada foi um prazer enorme prazer e a próxima mentoria daqui um mês que eu esqueci desculpa já aqui tudo bem posso falar posso falar alguma coisa claro não sei se o orientador deve falar nada deixa um orientador mais contente mais feliz do que ver um ex-aluno uma ex-aluna ser tão bem sucedida profissionalmente como a Rosana é uma pessoa séria ao mesmo tempo afetiva que está achando o seu caminho e com a qual a gente tem uma relação que é extremamente forte e que continua beijo grande obrigada Rubem legal nem vou continuar porque senão vai virar uma sessão vou começar a chorar que vai virar uma sessão muito obrigada é parte dessa discussão no lado positivo de como a gente pode fazer uma academia já de acho que o Rubem é um exemplo não vou ficar aqui fazendo propaganda do Rubem mas eu tinha muito medo dele no início medo não respeito e como que a relação foi se construindo aos poucos eu acho isso tão não medo porque ele sempre foi essa pessoa maravilhosa mas a distância e quanto que essa relação hoje de afeto já são 20 anos como que como foi se construindo com o tempo que eu acho isso também tão bacana de que o tempo das relações quanto que as pessoas continuam na tua vida alunos que ficam alunos que não ficam e quanto que a gente vai reproduzindo desses bons modelos de orientação e também passando para os nossos alunos já que quer a palavra já já que vai fazer o encerramento na verdade só uma divulgação da próxima mentoria a gente vai ter a próxima mentoria em junho vai ser sobre open science então está todo mundo convidado as nossas mentoria estão sempre nas últimas sextas-feiras do mês às duas e meia então só para fazer esse anúncio aí eu devolvo a palavra para a Ana para fechar obrigada obrigada pessoal tenha uma boa tarde um bom fim de semana boa noite porque para mim boa noite e muito obrigada Rosana por ficar tanto tempo a gente já combinou ficou mais 45 minutos não precisava até falar tanto eu fiquei segurando vocês me desculpa imagina tchau 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 tchau